A vida de senhores lá no quarto, estou lá na boa vida, eu aqui a cozinhar. Eu estava a dizer que também vou tirar a banho, o que eu quero dizer? Estavam a falar daquilo e tal, dá banho, blá 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 blá. Lá eu pensei que o primeiro dia da casa ia ser... Já tirou? Eu acusou o primeiro dia e se eu irá falar, não vai ser a semana toda, eu lhe fará assim. Não, tem que ganhar. Qualquer coisa. A voz que passa a barra não vai ficar tão bom que o meu querido. Um ouro. Espera aí. Não será? Não, porque o cheirei. Acho mesmo. Com a agulha, com o normal. Que lindo. Com mais um bocadinho das...